Morreu em Salvador o artista plástico, poeta, músico e desenhista Jaime Figura. Emerson tem todos os detalhes, não é isso, Emerson? Bom dia. Isso, Léo. Mais uma vez, bom dia pra você. Olha, a causa da morte de Jaime Figura e detalhes sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgados. O corpo dele segue no Instituto Médico Legal aqui em Salvador e essas informações devem ser repassadas às 9 horas da manhã. A gente, claro, segue acompanhando e 10 para as 7 da noite o pessoal de casa pode acompanhar no Band Cidade. Olha só, Jaime foi artista plástico, poeta e também músico, viu, Léo? Considerado o personagem emblemático e uma das figuras mais populares do Centro Histórico de Salvador, ele era bastante conhecido por andar com a cabeça encoberta por peças de metal, encobrindo o rosto e vestido da cabeça aos pés por uma espécie de armadura medieval. Figurino que, por onde passava, chamava a atenção das pessoas. Mas todo esse aparato, Léo, e o pessoal de casa tinha um significado, um motivo curioso, que surgiu a partir de uma revolta de Jaime Figura, depois dele ter tido problemas com o fisco, na época do então governo Fernando Collor, e além de ter sido demitido de uma agência de comunicação. Com dificuldades de encontrar um novo emprego, ele passou a rasgar a roupa em público como forma de protesto. A partir daí, segundo ele contava, as pessoas na rua começaram a agir de forma violenta, jogando pedras e atiçando cães para que mordessem suas pernas e agredissem seu corpo. Como proteção, começou a se cobrir com materiais diversos e resistentes. E foi daí que surgiu o personagem icônico do Pelourinho. Inclusive, eu vou tentar conversar com as pessoas que passam aqui pelo Pelourinho, para a gente saber como era essa relação com o Jaime Figura. Tudo bem, meu amigo? Bom dia para você. Como é seu nome? O Eliton. O Eliton. Você conhecia o Jaime Figura? Sim, conheci o Jaime Figura. Era um artista plástico, um poeta muito querido, muito amado, e cartão postal de Salvador. Inclusive, essa era uma casa do Jaime Figura, ele que viveu por alguns anos aqui. Muita gente que passava ou passa por aqui sempre olha para esse lugar. Verdade. O Jaime vai fazer falta. Agora segue na luz. Como é que você... A gente sabe que muita gente conheceu o Jaime Figura pela forma como ele se vestiu. É só. Tem um problema aí no sinal do Emerson? Oito horas e quarenta e oito minutos. Voltou o Emerson agora. Cartão postal da cidade. Ok. Muito obrigado, viu, meu amigo? Boa sorte para você. Bom dia. Olha só, Léo. A gente lembra que em 2016, Jaime Figura foi atropelado. Esse ano, ele foi atropelado novamente. Depois desses dois episódios que ele teve diversos problemas de saúde e, consequentemente, aí, financeiros. O artista plástico era nascido em Cruz das Almas e há mais de duas décadas deixa marcas da sua imagem pelo Centro Histórico aqui da capital baiana. Volto com você. Valeu, meu amigo Emerson Miranda. Grande abraço para você. Obrigado. Obrigado.